Oi, pessoal! Aqui é a Polly! Eu tô tão animada porque hoje eu vou compartilhar um tutorial de unicórnio muito legal com vocês! Então vamos começar! Tá legal! Esse unicórnio é o acessório perfeito pra decorar o seu quarto ou talvez pra dar de presente pra um amigo. Vamos precisar de papelão, várias tiras de papel colorido, eu tô usando esse papel de seda fino, cola de artesanato e um pincel. Vamos lá! Primeiro passo, usar papelão reciclado como este pra fazer um modelo de unicórnio em 3D. Eu vou colocar as instruções abaixo na descrição desse vídeo pra você fazer um como esse também. Depois de fazer o seu modelo de unicórnio de papelão, é hora de decorar! Eu tô mergulhando o meu pincel na cola de artesanato e vou passar direto no papelão. Depois eu pego o papel, desse jeito, e começo a colar! É simples assim! Continue colando as tiras até ele ficar todo coberto. Ah, que estranho! Esse pedaço de papel é super brilhante! Uau! Parece que tem alguma coisa escrita nele. Ah, mas é pequeno demais para eu ler! Uma pequena escrita exige uma pequena investigação. Eu volto já! Vai, Pocket! Uau! É um mapa? Isso é uma lhama? Um unicórnio? Saturno? Isso é muito legal! A Lila e a Shani precisam ver! Vai, Super! Meninas, vocês precisam vir aqui! Eu achei um mini mapa escondido nos meus papéis do tutorial do unicórnio! Já estamos indo! Esse mapa é super pequenininho! É? E alguma coisa me diz que ele está repleto de grandes aventuras! Querem ver? Por favor, eu não aguento mais esperar! Vai, Pocket! Será que vocês já viram lugares como esses antes? Não! Como será que a gente chega lá? Eu não sei onde o Lá fica! Essa lhama é tão fofa! E olha! Parece que alguém escreveu um bilhete! É a assinatura da vovó! Aproveite seu passaporte de aventuras, Polly! Use as scooters e divirta-se com o amor vovó! Deixar um mapa de aventuras incríveis é a cara da vovó! Deve ser isso mesmo, né? Um mapa mágico de aventuras! Claro! Eu tô tão animada! Polly, a gente precisa descobrir como chegar nesses lugares! E vamos descobrir! E eu vou gravar nossas pequenas grandes aventuras no meu vlog! Sim! Meninas! Hora do jantar! Rápido, meninas! Vai super! Vocês nunca vão acreditar o que descobrimos hoje! Um mini mapa com lugares mágicos! Eu voltarei no próximo vlog com mais detalhes! Agora é hora da pizza! Tchau! Oi, pessoal! Aqui é a Polly e bem-vindos ao meu vlog! Desde que eu descobri esse mapa, eu só consigo pensar nisso! Mal posso esperar pra explorar todos esses lugares! Querem se juntar a essa aventura? Sim! Peraí! Deixa eu pegar a minha câmera! Eu preciso registrar isso pro meu vlog! Vamos nessa! Vai, Pocket! Então... Ah... Como vamos chegar nesses lugares? O bilhete da vovó mencionou scooters! Hum... Precisamos entrar no mapa primeiro! Talvez exista alguma frase mágica que nos deixe entrar! Ah! Ei! O que é isso? Parece... Um passaporte? É isso que a vovó Pocket quis dizer com aproveite seu passaporte de aventuras! É disso que precisamos pra explorar o mapa! Ah! Mas... Como é que se usa? Hum... Se a gente diminui dizendo vai Pocket e segurando o medalhão... O que será que acontece se dissermos viagem Pocket segurando o passaporte? Hum... Hum... E se a gente disser viagem Pocket segurando o passaporte e apontando pra um lugar do mapa? Ah! Vamos tentar! Vamos tentar a lhama! Viagem Pocket! Ah! 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 Conseguimos! Estamos dentro do mapa! Estamos num festival de música! Nomes, por favor! Ah... Polly, Lila e Shani! Vocês são as próximas. Rápido, vocês estão super atrasadas. Atrasadas pra quê? Acabamos de chegar aqui. Os seus nomes estão na lista do show de talentos pra apresentar uma dança. O quê? Como fomos parar nessa lista? Já sei, a vovó. Ela deve ter inscrito a gente. Bom, como nós lemas sempre dizemos, o show deve continuar. Sigam-me. Acho que eu não tô pronta pra me apresentar na frente de uma multidão. A gente não ensaiou nada. Tá tudo bem. A gente consegue improvisar alguma coisa. Tem uma música que a gente sabe de cor. Uh... Foi tão divertido. Como voltamos pra casa agora? Acho que a Shani já tem uma ideia. Viaje pra casa super! Olha que legal esse globo espelhado que a Lama-Dame deu. Legal! Semana que vem teremos mais passaportes de aventuras. Temos tantos lugares novos nesse mapa pra explorar. Até a próxima Pequenas Grandes Aventuras. Tchau! 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 Tchau!